Fala pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia e mais uma vez a gente vai falar sobre brigas entre cães da mesma casa, tá? Como eu falei pra vocês, esse tema surge o tempo todo e eu tô fazendo a questão agora de ler as perguntas que vêm em relação a isso. Apesar de eu já ter feito múltiplos vídeos em relação a isso, vamos lá mais uma vez pra deixar claro pra vocês o que é que acontece por aí, tá? Então essa pergunta veio da Rúbia. Rúbia disse o seguinte, Boa tarde, sou a Rúbia, moro na Bahia. Olá, Rúbia, minha conterrânea. Tenho uma cadela mestiça de tchau-tchau com um ano e sete meses e um American Bully de sete meses. A American Bully tá enorme, com 35 quilos e a tchau-tchau pesa apenas 15. Dormem dentro de casa, têm acesso à casa toda. Viviam super bem, dormiam juntinhas, comiam perto uma da outra. A tchau-tchau entrou no cio e uma semana depois a American Bully teve seu primeiro cio. Ocorre que elas passaram a brigar muito, a coisa ficou feia, é muita briga. Vamos ao próximo. Tô desesperada, angustiada, não podem mais se ver. Às vezes coloco elas próximas, eu fico olhando e do nada se atacam. American Bully tá de focinheiras, tô mantendo elas separadas. Raquel, uma destrubou, pode me ajudar a resolver essa situação terrível. Rúbia, querida. Vamos lá. De novo, eu vou repetir como se fosse um disco arranhado. O que aconteceu com você é o que acontece com muita gente, tá? Só que você deu um passo a mais no risco que você correu. Primeiro, você escolheu duas cadelas de duas raças extremamente poderosas, tá? A gente tá falando aí de um chau-chau, de uma chau-chau e de uma American Bully. São dois cachorros que não são brincadeira. Eu tô dizendo que são cães ruins, mas não são cães pra você tratar da forma como você tratou, com toda essa liberdade do mundo. Nenhuma cachorro é, mas você tá falando de uma camada de risco maior quando você lida com cães desse porte, tá? E o que aconteceu com você é totalmente previsível. Você tinha duas fêmeas, elas não são castradas. Você simplesmente deixou a sua casa livre, deixou elas conviverem juntas a vida inteira. Elas dormem juntas, é bonitinho. Elas comem perto uma da outra, é bonitinho. Bom, uma entrou no cio. Uma semana depois, a outra entrou no cio. O que aconteceu? A natureza se manifestou. É assim que funciona, tá? Eu já falei múltiplas vezes pra vocês aqui que brigas entre fêmeas tendem a ser as piores. Por que que as cadelas, e normalmente as brigas entre os cães da mesma casa, principalmente quando você cria cães com idades tão próximas quanto aos seus, é mais ou menos um ano de diferença, você tá falando aí de uma fase onde nenhum dos cachorros das cadelas ainda são totalmente maduras, mas o que aconteceu com elas é, entraram nesse ciclo de reprodução, e na natureza elas absolutamente entraram em conflito. Por que a natureza zela pela preservação? Por que que elas brigam nessa fase? Essa é uma fase mais sensível pras fêmeas, e ganha quem reproduzir primeiro. Você desencadeia um monte de coisas na época do cio da cadela, e se você já teve múltiplas brigas, provavelmente a chance delas conviverem juntas de novo não vai ser das melhores, tá? Isso não quer dizer que você não pode reconstruir a relação que você tem com essas cachorras, mas não vai ser do jeito que você queria, e não vai ser como você criou essas cachorras, porque o problema está justamente como você criou essas cachorras, tá? Novamente, eu repito, parem de criar seus cães com esse grau de liberdade. Eu falo isso em todos os meus vídeos, e eu vou continuar falando. Eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de digerir esse tipo de informação. Não aconteceu do nada, qualquer pessoa um pouco mais experiente poderia te dizer que esse dia ia chegar. E mesmo que as duas cadelas fossem castradas, mesmo que nenhuma delas tivesse entrado no cio, um dia isso ia acontecer. A gente continua vendo os cachorros da mesma maneira, a gente continua enxergando os cachorros como eles são crianças, eles vivem juntos, eles vão ser amiguinhos, a gente nunca para pra pensar que o conflito pode acontecer, porque a gente esquece quem eles são como espécie. Cães são predadores. Enquanto a gente não aceitar isso na cabeça da gente, a gente vai continuar a ter problema. Se você dá toda a liberdade dentro de casa para os seus cães fazerem o que eles quiserem, você perdeu o seu território. Você abriu mão do domínio do seu território para dois animais. A partir daquele momento, eles fazem o que eles querem. Existe um tempo para o cachorro amadurecer, entender o que ele precisa fazer, mas não é tanto tempo assim. Você está falando de duas cadelas e nenhuma das duas tem dois anos. O que é que você precisa fazer para corrigir? A primeira coisa é, invista uma caixa de transporte, uma para cada uma. Eu sei que eu repito isso em todos os vídeos, mas se faz necessário. Como a gente poderia evitar? Quantas situações como essa da Rúbia poderiam ter sido evitadas se as pessoas usassem a caixa de transporte? Se cada cachorro tivesse o seu espaço. Eu digo e repito. Todo mundo achar bonito, ah, os cachorros dormem juntinhos. Não é bonito. Eu sei que as pessoas postam essas fotos o tempo todo, que lindos, eles se adoram. Eu nunca deixei meus cachorros fazerem isso. Nunca. Todo mundo sempre teve o seu espaço individual para dormir. Zelo de espaço pessoal é talvez uma das coisas mais importantes. A maioria dos casos de cães da mesma casa que brigam começaram exatamente igual o seu. Múltiplos cães. Essa aqui está aqui em casa, foi assim com a irmã dela também. Em algum momento elas eram menores, em algum momento elas dormiam juntas e faziam tudo juntas. Há dois anos elas brigam constantemente. Então assim, não é uma surpresa, tá? Eu sei onde essa história chega. Existe uma razão pela qual eu nunca tive brigas entre os meus cães. Eu sempre tive múltiplos cães. E existe uma razão pela qual eu sempre usei a caixa de transporte. Gerenciar o espaço é difícil. Muitas vezes você vai ter que dividir seu tempo entre os seus cachorros. Nem tudo o que eles vão fazer tem que ser juntos. O ritual de alimentação absolutamente tem que ser individual. Não vejo motivo para você botar todo mundo para comer junto. Poucas pessoas têm a habilidade de corrigir cachorros numa situação como essa e fazer uma leitura correta do que está acontecendo nessa situação. Se você é inesperiente, não faça. Se você tem uma caixa de transporte para cada cachorro, enquanto um está na caixa, você tira o outro, alimenta. O cachorro terminou, você põe ele na caixa, tira o outro, alimenta. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. A mesma coisa com recursos e assim vai. Mas eu digo e repito, acho que a gente continua falhando como comunidade porque a gente quer deixar os cachorros livres e parte dessa decisão, talvez inconsciente ou não, seja porque a gente quer ter menos responsabilidade de participar do processo de aprendizado dos cães. A gente quer partir do princípio que os cachorros vão aprender sozinhos. E eles não vão. Ou melhor, eles vão do jeito deles. É isso que elas estão fazendo. Elas estão fazendo uma definição de quem vai ficar nessa casa. Agora as duas estão no processo de amadurecimento como fêmeas e elas decidiram que agora uma delas tem que morrer. E é assim que tem fêmea, funciona assim, tá? Brigas entre fêmeas são as piores. Eu sempre falo isso. E se você tem duas opções. Ou você começa um treinamento sério. Eu, Raquel, investiria absolutamente numa caixa de transporte pra cada cachorra e começar a treinar sério esses cachorros de verdade. Com a expectativa realista de o máximo que você vai ter daqui pra frente é conseguir caminhar com elas duas e conseguir eventualmente fazer um place com elas duas. Mas nada além disso, tá? Ou você absolutamente vai ter que dividir o terreno da sua casa em dois. E uma vai ficar no espaço, outra vai ficar em outro. Não adianta você manter uma das cachorras com a focinheira. Não faça isso, tá? Porque você vai acabar prejudicando a saúde dessa cachorra. A focinheira, gente, não é uma coisa pro cachorro passar o dia inteiro de focinheira porque ele briga com outro cachorro da mesma casa. Não adianta nada você deixar o cachorro de focinheira solto com o segundo cachorro. Não adianta. Não adianta. Você só vai criar pra esse cachorro uma desvantagem, tá? Isso não é treinamento. Focinheira é pra você usar numa fase de treinamento do cachorro, tá? É pra você usar uma manipulação, num corte de unha, no início de um processo de treinamento, ou se você tem eventualmente um cachorro que durante um processo de treinamento tende a redirecionar pra você e, enfim, as situações são específicas, mas você tem que usar durante uma janela de tempo X. Nunca pro cachorro ficar livre pela casa de focinheira. Não existe isso, tá? Vamos quebrar esse mito. Não existe. Se você contratar um profissional de qualidade, uma pessoa boa, que vai saber te fazer um processo como eu acho que deveria ser feito, a primeira coisa que você tem que pensar é investir na caixa de transporte, tá? E um treinamento individual muito bem feito com cada uma dessas cachorras individualmente. Não existe essa fantasia de eu quero que elas convivam juntas, que elas durmam junto. O cachorro não é ursinho de pelúcia. Eles não são dois canarinhos bonitinhos que gostam de ficar só juntinhos, um abacinhando a cabeça do outro. Não é assim que funciona. Não é. Se vocês querem ter múltiplos cães na mesma casa e querem ter controle sobre esses cães, vocês têm que aprender a enxergar eles de outra forma. Enquanto a gente não aprender a fazer isso, a gente vai continuar aqui debatendo sobre os casos e múltiplos e múltiplos casos de brigas entre cães na mesma casa. Eu já tenho quase o suficiente pra montar um playlist só desse assunto. Então, e todas as respostas que eu dou sempre são as mesmas. Então, eu faço questão de repetir esses vídeos porque eu acho que eu falo isso o suficiente, mas às vezes eu sinto que não. Então, as pessoas precisam entender que isso é real. Não existe um treinamento. Nenhum adestrador vai chegar na sua casa e vai fazer um treinamento de dois, três meses e pum, sua vida vai voltar ao normal. Não vai. O normal que você considerava ser normal. Ah, minhas duas cachorras agora vão continuar livres pela casa, eu vou deixar elas circulando e vai ter tudo certo. E assim, não é só castrar essas cachorras. Se você quiser castrar, é absolutamente no seu lugar, castraria. Mas isso por si só não é o suficiente, tá? Não é. Então, não existe nunca mais, em relação à expectativa, nunca mais elas vão ficar soltas livres dentro de casa. Isso não é só porque elas brigaram. Isso é porque é o que você deveria ter feito desde o início, tá? Você precisa pôr restrições no lugar. As cachorras precisam ter horário pra fazer as coisas e você precisa saber o que fazer com elas quando elas estiverem fora da caixa. Uma por vez. Existe uma chance de você viver no rodízio pro resto da sua vida. Rodízio, o que eu digo é, enquanto uma tá na caixa, outra tá solta, fazendo alguma coisa com você. A gente tem que pôr na cabeça da gente essa responsabilidade. Não basta ter o cachorro ali. O que é que o cachorro vai fazer quando ele estiver fora da caixa? Essa pergunta, todo mundo imagina que o cachorro tem que ficar livre, leve e solto, fazer o que ele quiser. Fazer o que ele quiser o quê? O que significa que ele quiser? Você quer que ele circule pela casa e faça o quê? E na hora que você quiser interromper um comportamento que ele tá fazendo errado? Por que você acha que você vai ser relevante se ele faz o que ele quer o dia inteiro sozinho? Pensem nisso, tá? Querida, eu desejo sorte pra você. Tenha cuidado. Se você não souber o que fazer e não quiser contratar ninguém, na pior das hipóteses, deixa elas separadas. Vocês vão viver duas vidas separadas. É isso, tá? Ou é isso, ou você começa a pensar num treinamento sério de verdade. Eu acho que todo mundo deveria pensar. Todo mundo mesmo. Ter um cachorro treinado não é só uma coisa bonita pra você mostrar. E ter um cachorro treinado não tem nada a ver com exposição ou competição de treinamento. É uma questão de saber viver bem com o cachorro que você tem. Se você quiser enxergar, enxerguem da forma como vocês quiserem. Eu vejo isso constantemente e eu acho que as pessoas continuam falhando nos mesmos pontos. Restrição é importante. Caixa de transporte deveria ser essencial pra todos os cachorros, principalmente pra múltiplos cães da mesma casa. Mas enquanto a gente não entender a necessidade disso, a gente vai continuar girando em circo, tá bom? Mas é isso, gente. Dúvidas, questionamentos, comentários. Fiquem à vontade pra deixar aqui embaixo, tá? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.